Preste atenção nesta dica no Renato, serviços automotivos para você ter um carro novo, um carro muito usadinho, um carro nacional, um carro importado, não importa, aqui no Renato ele mexe com todos os veículos, certo Renato? Bom dia a todos, todos os veículos, todas as marcas a gente mexemos. O legal é que você está com uma equipe de profissionais qualificada, você tem aqui uma estrutura enorme para atender qualquer tipo de carro, inclusive carros pesados também, né? Sim, toaleta de alinhamento, scanner de última geração. Boa, ou seja, alinhamento, balanceamento, scanner como você falou, quiser trocar escapamento, você mexe com mecânica em geral tudo aqui, né? Tudo em geral, tudo. O importante é destacar que a gente sempre reforça para quem vai pegar a estrada, vai viajar com a família, antes de fazer isso, passa por aqui, faz um check-up, vê se está tudo em ordem para não ficar na mão no meio do caminho. Vem cá que a gente fazemos justamente sem compromisso nenhum. Sem compromisso, detalhe também, se tiver alguma coisinha para resolver, for simples, rápida, de manhã deixa o carro de tarde, já está levando embora. A maioria da manutenção é feita no dia, fica pronto no dia. Agora, se você não fez nenhuma prevenção, quebrou a correia dentada, deu aquela dor de cabeça, teve que trazer o carro para cá com guincho, eles vão resolver também o problema. Mas aí o prejuízo é maior, por quê? Porque você não fez a prevenção, que é importante fazer isso aqui no Renato. É, sim, com tempo maior também, mas nós arrumamos. Nós estamos aqui em Santos, qual o endereço? Senador Dantas 298. Ou seja, bem próximo ao Canal 4, entre o Canal 4 e a Força do Pena. Exatamente. Você funciona de segunda a sexta-feira. Exatamente. De que horas a que horas? Das 8 às 18. Fecha o almoço? Não fechamos. Então é só vir para cá, Renato, Serviços Automotivos, tudo para o seu carro ficar em ordem, com confiança e qualidade aqui, certo? Vem para cá. Valeu, Renato. Falou. Tchau, mascote. Dá tchau, filho. Dá o mascote aí, dá tchau. Aê, valeu, Renato. Fiu. Tchau, Fiu.